O desafio do Vicente Luque no UFC 265 desse sábado era dos mais complicados, afinal, com o Michael Chiesa não tem mistério. Porque ele vai se jogar de novo e de novo nas suas pernas quantas vezes forem necessárias, e parar esse tipo de wrestler pragmático nunca é tarefa fácil. O americano, inclusive, vinha de quatro vitórias consecutivas e conseguiu amarrar Rafael dos Anjos e Neil Magny no chão nas últimas rodadas. Ele era, inclusive, mais bem ranqueado do que o Luke, número 5 do ranking contra o número 6. O brasileiro também tem um histórico de sofrimento com o wrestling. Michael Graves e o Leon Edwards o venceram por essa via. Pois bem, a luta começou e logo de cara o óbvio transpareceu. Michael Chiesa queria tudo, menos trocar em pé. Gerou até uma situação meio cômica, porque o americano pulava de um lado pro outro, feito um macaco com pânico, pavor de ser tocado pelo adversário nocauteador. Isso rolou durante alguns minutos, até que o Luke finalmente encurtou a distância e o apanhou com um cruzado de direita. Pronto, knockdown e sinal vermelho aceso. Três segundos depois, o Chiesa se jogou nas pernas do Luke e assegurou a primeira queda da luta. Só que aí entra a jogada de mestre. 11 das 18 vitórias do Chiesa na carreira foram por finalização. A maioria dessas tudo mata leão. O cara, de fato, pega muito bem as costas. E isso acontece geralmente porque os adversários quedados tentam levantar no desespero e acabam oferecendo as costas. O que o Luke fez? Exatamente isso. Levantou dando as costas. A diferença é que ele estava preparado. Na entrevista pós-luta, Luke tratou de ressaltar que treinou demais a defesa das costas em Brasília, na Serrado MMA. E o que acontece quando você defende bem as costas e evita os ataques do adversário? Você tem a oportunidade de girar e ficar por cima. Chiesa tentou dois mata leões, mas em ângulos inapropriados, porque o Luke estava sempre meio de lado. Quando o brasileiro girou, o Chiesa ainda tentou sair no braço, mas também não teve sucesso. Aí entra o instinto do wrestler. No wrestling não existe ficar de costas para o chão, fazendo guarda que nem no jiu-jitsu. Lá, dois ombros no chão é pin, fim de luta. Então os caras tentam se levantar como se tivesse lava no chão. É a natureza deles. E foi nesse momento em que o Chiesa caiu na especialidade da casa. Ele estava de joelhos tentando se levantar quando o Luke encaixou o triângulo de mão invertido. Para vocês terem uma ideia, o brasileiro tem oito vitórias por finalização no MMA. Seis são triângulos de mão. Dois deles, inclusive, saíram nas lutas mais importantes da sua vida, na última rodada contra o ex-campeão Tyron Woodley e hoje contra o Michael Chiesa. Ambos no primeiro round. Eu lancei aqui no canal há um mês um vídeo apontando o Luke como a maior esperança de medalha de ouro para o Brasil no UFC, considerando lutadores abaixo dos 30 anos. E o retrospecto é o seguinte, 29 aninhos e 10 vitórias nas últimas 11 lutas. Nos últimos 6 anos, ou 16 lutas, apenas o Stephen Wonderboy Thompson e o Leon Edwards o venceram. Só que a impressão que fica é que o Luke ainda está em franco crescimento, ainda tem bastante margem pela frente. Agora ele assume a quinta posição no ranking e tem a seu favor o fato de ser um raro desafio inédito para o atual campeão Kamaru Usman. Então o Luke felizmente fez o certo, abandonou aquela ideia de desafiar de novo e de novo o Nate Dias e focou onde deveria, abre aspas. Meu amigo Kamaru Usman pediu para os meio-médios mostrarem algo a ele. Acho que venho mostrando. Não faço lutas chatas. Kamaru, depois de você passar pelo Kobe Covington, é a nossa hora, vamos lá. O campeão então prontamente respondeu no Twitter, abre aspas. Você esteve ótimo, meu amigo. Talvez nós dançaremos em breve. O problema aí é o timing. Usman e Covington se enfrentam lá para novembro, ou seja, em três meses. Também é inegável que o Leon Edwards está na frente do Luke na corrida e hoje o Ultimate tenta casar. Leon Edwards versus Jorge Masvidal. Se o Usman e o Edwards vencem, não tem jeito. Luta casada. Agora, se o Usman e o Masvidal vencem, ótimo para o Luke. Porque aí o Jesus das Ruas já perdeu duas vezes para o atual campeão e o Luke seria o único desafio inédito. Bastaria apenas esperar. Agora, se o Covington vence, deve rolar a trilogia. Se o Covington e o Masvidal vencem, aí o UFC é capaz de casar os dois por causa da rivalidade, serem ex-companheiros de treino, etc, etc. De todo modo, na maioria dos cenários, o Luke vai sim precisar de pelo menos mais uma vitória para disputar o cinturão. Outro problema, ele e o Durinho não lutam, pela amizade e proximidade, treinam juntos. Ele e o Thompson lutaram recentemente. Também é meio sacanagem botar o cara de quase 40 anos vindo de derrota contra um cara vindo de tantas vitórias consecutivas. Sinceramente, não sei o que fazer. Talvez a melhor opção seja esperar o desenrolar dessas lutas aí, ou até tentar ser o reserva, o substituto na luta pelo cinturão. Vai que acontece alguma coisa e sobra para ele. De todo modo, o Vicente Luke avança em grande estilo. O cara é igualmente perigoso em pé e no chão e pode muito bem virar o primeiro brasileiro a vestir o cinturão da categoria até 77kg. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da atuação do Vicente Luke contra o Michael Chiesa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a crescer. Considere virar membro clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Ah, pessoal, e desse mesmo UFC 265, rolaram mais duas resenhas. Falei sobre Cyril Gani vs. Derek Lewis e José Aldo vs. Pedrinho Munhoz. Os links vão aparecer aqui do lado assim que eles estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.